Agora acabamos de chegar a Riley Beach Olhem para isto! Isto é lindíssimo! Música Olá pessoal! Que tal? Que tal? Eu não estou com uma coisa aqui dentro da Malvinha Rui Joana Sonia Vão de chuva Oh, sim! Sim, b***! Orio John Orio John Orio John A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.